Olá, sejam todos bem-vindos à Melhor Festa do Universo. Sejam bem-vindos à Pergunta na Via. Na sua opinião, quem é o Kudurista do momento? Motogero não, e é? É piloto. Bro, eu queria aqui saber da tua parte, quem é o Kudurista do momento? O Kudurista do momento, se fala mesmo de Russo Kappa, de Leroy King e aí Papá Nengole. Não tem mais pra ninguém? Não tem mais pra ninguém. Aquele, o Coloco, aquela mão da Estrela, o de Leroy King, Russo Kappa. Não, esse também mesmo Russo Kappa, tá bom no momento. De Leroy King. Além do De Leroy King, não tem mais ninguém? Russo Kappa. Russo Kappa e De Leroy King. E se fosse pra escolheres um nos três que acabei de mencionar? É, nos três que acabei de mencionar, escolho Russo Kappa. Kudurista do momento, na tua opinião? No momento, Itabaté. De dia a dia, não curtou, me assegurou. Estamos aqui na placa, a procura do Kudurista do momento. Na tua opinião, quem é o Kudurista do momento? Pra mim, nunca vai deixar de ser, só pode ser o Bruno M. Não tem mais pra ninguém? Não, não tem ninguém, porque ele é mesmo craque, meu mano. O que é que diferencia o Bruno M dos outros Kuduristas? É que ele escreve e tem talento. Quer aqui um cheirinho, como um fã, deu pra sentir que é um grande fã do Bruno M. Quer um cheirinho de um dos grandes sucessos do Bruno M. O primeiro é que é, é ué, é ué, é ué, câmbio e comba. A dança dos comba, câmbio e comba. Mais um, mais um, mais um, mais um. Temos mais outro, tem que entrar aqui, que é o mais eu gosto. Aquele, por exemplo, vamos dizer assim. Tchu, 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 tchu. O seu capa tá cantando muito, tá cantando mesmo muito. Você acha que o conteúdo dele é aquele conteúdo que vai contribuir até certo ponto no crescimento do pessoal que consome o estilo Kuduro? Acho, 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 com toda certeza. Também tem que ouvir o Papá Nengole, também é um Drede mesmo, já. O Papá Nengole de onde? É do bairro Cortuno. Tens um som dele aí, um cheirinho aí, porque eu não conheço, um cheirinho aí dele? Tem. Um som dele, manda a ver, manda a ver. Vida de grupo eu não quero, vida de grupo eu não quero, pegar catano eu não quero, pegar diamante eu não quero, vida de grupo eu não quero. Tá por aí. Tem Coloco Aquela Mão, tem Russo Kappa, tem Nehru, tem o Skrull. É mesmo o AD. AD? É só o AD. Canta então o som do AD. Pro tome, é só o AD. Gueto é gueto, gueto nunca deixa onde ser gueto. Esse Kudurista? Só o Kudurista. Nem mais, mano. Chuta aqui a tua rima, quero eu te sentir, vou te passar o microfone, meu cameraman vai te acompanhar. Toma o microfone, chuta aqui uma cena rija pra nós. Por exemplo, a gente chega de um lado, quanto mais canto eu sou verdadeiro. Muitos ficaram por trás, agora me sento verdadeiro. Até o doido foi humano e eu também me sento ser humano. Agora dizem quem é porquê, se sabem se porquê eu vou vencer. Há um ditado que se diz, quem corre muito pode perder. Mas aqui é minha linha, já ninguém me tira pra vencer. E tenho agulha pra cozer, todos os carçados podem vencer. Mano, eu sou daqueles que não dormem, é mano? Nome, o nome do artista é o nome do artista. Só sou o latão, a partida do Boa Hora.